Olá, o meu nome é Cláudia, este é o canal da Mulher que ama Livros e hoje estou aqui porque tenho um projeto novo para anunciar, uma coisa muito especial que eu fiz com muito carinho, que me deu muito trabalho porque eu tive que pensar e pensar dar trabalho às vezes. Não, mas tive que arranjar tempo e era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo, é uma coisa que me entusiasma e eu estou muito ansiosa por partilhar convosco e fazer-vos este convite especial para participarem no desafio, não é desafio, é projeto, no projeto 101 with books. Vamos, eu vou explicar tudo. Então, o que é que é isto, o 101 with books? Isto é um projeto que te vai dar, nos vai dar, vamos fazer lá assim, que nos vai dar vai nos permitir ter várias experiências com livros. Eu ainda ia pensar como é que eu podia fazer isto, como é que eu podia incentivar mais pessoas a lerem livros e a fazerem coisas diferentes e partilhar e juntar, juntar-se com outras pessoas dos livros e falar sobre isto. Então, ocorreu-me. Eu decidi criar 111 itens, exatamente, que vos vai dar várias experiências. Estes itens são fixos para eu criar. Eu vou colocar tudo na caixa de informações, portanto, se quiserem ir acompanhando conforme eu vou falando, na caixa de informações, também podem. Também vou colocar no meu blog, se quiserem fazer, podem copiar, podem imprimir ou então podem escrever tudo num caderninho assim fofinho como eu recebi da Dora. Adoro este caderninho. Foi onde eu escrevi todo o meu projeto. A ideia é o seguinte, leres nos vários locais onde eu vou dizer ou fazes, ou então, vocês já vão perceber quando eu começar a dizer. A ideia é que este projeto dure, dure muito tempo. Um mês é pouco. Não, tipo, um ano ou dois anos. Vocês têm isto tudo anotado e vão concretizando a experiência e vão fazendo check. A ideia, então, é, têm aqui vários locais, várias maneiras de ler um livro. E quando vocês concretizarem um, vocês riscam aqui e colocam a foto. Ou partilham numa rede social. Colocam, por exemplo, a foto do local em que estão com o livro, no Instagram, no Facebook, no vosso blog, no canal YouTube. Fazem vlogs, fazem como quiserem. A ideia é partilhar a experiência com outros e, claro, a ideia também é colocar esta hashtag, que é 101 with books. Está tudo explicado na caixa de informações e, se tiverem dúvidas, perguntem-me, que eu responda tudo. Eu sou uma pessoa que responde a tudo. Às vezes é que eu me esqueço de responder aos comentários e aí peço desculpa, mas eu vou tentar mudar isso sempre, sempre, sempre. Então, o primeiro, eu vou ler-vos todos, está bem? Estão comigo ainda? Então é, primeiro, ler num par de campismo. Quando vocês imaginem, estiverem num par de campismo, agarram no vosso livrezinho e leem. Têm que ler, não é só tirar foto. A ideia é ler, não é fazer batice. A ideia deste projeto é experiência com leitura. Entendem? Não é só ficar bonito na foto. É mesmo criar essa experiência e a partilha que vai existir. Depois até podem falar como é que foi. Como é que foi? Um par de campismo. Ui, eu já não vou num par de campismo há montes, montes de tempo. Portanto, mentira! Eu vou todos os feitos de semana num par de campismo. Ok, eu não acredito que disse isto. Enfim, pronto. Ler um par de campismo. Quando eu for num par de campismo, levo num livro. A ideia também é ser original, tirar os livros assim, ter ideias, percebem? Assim, mexer assim com a vossa criatividade. Dois. Ah, e não podem. Já falo das regras. Vamos então. Um, num par de campismo. Dois, ler na cidade. Três, eu não vou dizer os números. Ler no campo, no jardim, no centro comercial, na sala de cinema, na biblioteca, ler e ver o pôr do sol. Como podem ver, isto aqui não há um local. É ler e ver o pôr do sol. Aqui a ideia é vocês apreciarem o pôr do sol e terem o vosso livro a acompanhar. Entendem o que eu vos quero dizer? Ler antes de todos acordarem. Por exemplo, imagina se vocês são daquelas pessoas que são sempre as últimas a acordar. Isto é uma experiência, uma tentativa de, olha, hoje vou acordar antes de toda a gente e vou ler. A ideia é esta. Acho que é uma ideia engraçada. Décimo. Ler durante o almoço. Ler na pisaria. Ler no comboio. Ler no avião. Ler ou ouvir música. Com uma bebida a acompanhar. Na tua estação do ano preferida. Portanto, ler numa fila de espera. Num restaurante. Numa pousada. Ou num hostel. Num aeroporto. Num barco. Num dia de chuva. Num elevador. No teu lugar preferido de sempre. Na praia. À luz das velas. Na companhia de um animal. Portanto, eu não tenho nenhum animal de estimação. Mas vou arranjar a forma de realizar esta experiência. Pronto. Ou então, quem sabe, ser original. Porque eu tenho amigos que têm animais de estimação. Estou a entender? Ler em voz alta. Ler perto de um rio. Numa feira. Agora, à feira, vocês escolhem o que quiserem. Num museu. Num spa. Numa relote. Olha, um spa. Vocês, olha, eu não vou nunca a nenhum spa. Faço um spa em casa. Por exemplo. Numa relote. Com silêncio total. No quintal. Debaixo de uma árvore. No terraço. Dentro de um carro. Na tua livraria preferida. Nós queremos ver a vossa livraria preferida. Depois de uma massagem. Ler à janela. Num lugar especial. No barco. Na rede. Com companhia de outro leitor. Perto de uma árvore de Natal. Vamos esperar até o Natal. No teu lugar preferido. Na cidade. A aldeia. O vilão onde vives. Perto de um monumento. Na escola. Junto da família. À lareira. Mascarado. Podem utilizar uma máscara. É só para nós vermos assim. É só para ser engraçado. Entendem? A comer o teu doce preferido. A comer o teu doce preferido. Depois de uma caminhada. À beira da piscina. No sofá. Antes de dormir. Isso é muito comum. Numa sala de espera. A comer bolo. De férias. Com uma chávena de chá. Depois de ver uma adaptação cinematográfica. Num dia sem nuvens no céu. Numa rua com o nome de um escritor. Num lugar encantado. Aí escolhes tu. Antes de um concerto. Depois das estrelas. Debaixo das estrelas. Após um filme terror. Quem não gosta de filmes de terror. Vai ter uma experiência. Vê um filme de terror. Depois lê um bocadinho. Até se esquece. Sai o telemóvel. E portátil. Por perto. Num dia chato. Num alfavarrista. Alfarrabista. Era isso que eu queria dizer. Ninhos. Num dia do teu aniversário. Na cama. Num piquenique. Num escritório. Em frente a uma janela. Não. Em frente a uma casa com janelas azuis. Num farol. De pantufas. Ler um livro recomendado por um booktuber. Se for recomendado por mim. Pelo meu canal. Pelo meu blog. Melhor. Outra. Da lista. 101 livros para ler antes de morrer. Ler um livro de capa dura. Ler um livro com uma capa linda e maravilhosa. Ler um livro com imagens. E ler um livro de um autor vencedor do prémio Pulitzer. Ler um livro não ficção. Ler um livro no castelo. Na pista. Num dia ventoso. Num dia perfeito. Ler um livro com cheiro a novo. Ler um livro oferecido por alguém especial. A ouvir a tua banda de sonora preferida. Numa noite de insónias. Ler um livro de um autor vencedor de um prémio português. Eu acho que há muita gente que nunca leu. Vai ser interessante. Ler um livro numa maratona literária. Sim. Porque as maratonas literárias é para ler. É para ler. Ler um livro num dia. E ler um livro do teu género. Que menos gostas. Ou gostas pouco. E ler um livro com um título longo. Ler um livro numa esplanada. No meio do nada. Debaixo das mantas. E por último. O décimo primeiro item é. Reler um livro especial. Ou reler partes de um livro especial. E partilhar com o mundo uma parte especial desse livro especial. Ok? Espero que tenham entendido a ideia. Não é? Então há aqui umas regras que eu não dispenso. Eu não vou dispensar. Porque quando eu criei este projeto. Também não quero que haja batutice. Não quero que as pessoas façam isto a correr. Ou só para conseguir completar o projeto. Não. A ideia é irmos fazendo. Então a regra é. Cada item. Ou cada experiência. Equivale apenas para um momento. Ou para um momento de leitura. Podem utilizar o mesmo livro. Imagina que a pessoa leu um livro durante um mês. Pode fazer experiências com esse livro. As que quiser. Mas não pode juntar. Porque por exemplo. Existe aqui a esplanada e o parque campismo. Vocês imaginem que estão na esplanada do café do parque campismo. Não conta. Ou uma coisa ou outra. Estão a perceber. É para irmos fazendo várias coisas. Segunda regra. O momento tem que ser registado. Seja de que forma for. Cada um escolhe aquilo que mais lhe convém. Cada um escolhe como quer. Simplesmente. Se for registado em redes sociais. A hashtag tem de ser utilizada. 101 e 8 books. Está bem? Não pode existir batutice. A ideia é usar a imaginação para concretizar cada experiência. Se vocês não conseguem, por exemplo, fazer alguma coisa. Usem um bocadinho a vossa imaginação. Para tentar concretizar. Eu acho que é uma experiência divertida. Eu vou adorar partilhar convosco as minhas experiências. E vou começar já. Porque o mês de setembro é um mês de renovação. É como se começasse novamente o ano. E eu acho que vai ser muito interessante nós partilharmos isto. Eu, sobretudo, vou deixar mais no Insta. Assim, num momento. Vai ser no Insta. Mas vou, com certeza, colocar depois no blog. Eu não sei se vou conseguir fazer vlogs. Aí acho que já me acho mais complicado. Mas, quem sabe, durante o mês. Durante os meus vídeos. Eu falo um bocadinho de como foi aquela experiência. De ler um livro depois daquilo ou daquilo outro. Eu, por exemplo, nunca andei de avião. Nunca. Mas eu quero concretizar isso brevemente. Este ano ou no próximo. Portanto, espero conseguir realizar e partilhar convosco essa experiência. E é isto. Era este projeto que eu tinha em mãos para partilhar. E vou dar início a ele a partir de agora. Se vocês sintam-se à vontade para fazer perguntas. Se sintam-se à vontade para participar. Aliás, era ótimo, não é? Se quiserem, eu posso enviar-vos por e-mail a listazinha escrita no Word. Mas vocês também podem... No Word ou Excel. Mas vocês também podem copiar, não é? E colocar e imprimir. Ou deixarem no vosso computador. Ou então, como vocês preferirem. Não se esqueçam de partilhar com a S-TEC 61 e-book. Sequer para eu estar atento e ver também. Não é? Lá no Insta. Sobretudo no Insta. E claro, depois eu vou mostrar as fotos que eu mais gostei. Nos vídeos, acho que... E falar um bocadinho sobre elas. Olha, esta experiência. Não sei o quê. Vai ser muito giro, a sério. Vamos a isto. Vamos a isto. E vamos a isto. Um beijinho e até ao próximo vídeo.